A Tecnofascense é um momento ímpar aqui da Facense, onde a gente tem a oportunidade de mostrar tudo o que a gente faz de inovação, de tecnologia. É um momento onde os nossos alunos podem demonstrar para a comunidade as inovações, é onde a gente consegue transformar o mundo. Então é um momento muito rico, com brincadeiras, com competições, com apresentação de projetos, com mil oportunidades de expor um pouquinho desse mundo da engenharia, da arquitetura, de jogos digitais. A gente está na 19ª edição da Tecnofascense e com mais de 21 competições. O que a gente está apresentando aqui é um sistema pneumático para um apontador, tanto de lápis, a gente fez em lápis em pequena escala, mas a gente pode ampliar isso para outros tipos de madeira. O sumô de robôs acontece todo ano aqui na Tecnofascense, é uma competição que estimula muito os alunos a participarem, a fazerem seus projetos. A gente utiliza bastante o FabLab também aqui da Facens para fazer os cortes das matérias do robô. E todo o teste aqui na Arena, o pessoal do Omega Box também ajuda muito a gente. Então é um momento que é uma diversão para todo mundo, mas ao mesmo tempo tem muito conhecimento envolvido e acaba atrelando muita coisa para cada aluno. Minha experiência na Tecnofascense foi extraordinária, porque eu aprendi muita coisa em pouco tempo. Eu aprendi a mexer com robô rápido, que eu não sabia mexer, porque minha categoria no Omega é mexer com subolego, e aqui eu aprendi a mexer com subozinado, com motores diferentes, e eu acho que a sensação foi muito boa. A ideia da competição é os alunos constituírem seus próprios drones, e depois disso ser passado por uma experiência de apresentação. Então eles têm que apresentar os seus projetos, de como foi feito, quais foram as dificuldades da equipe. O meu grupo participou da competição de macarrão. Hoje, graças a Deus, a gente conseguiu ficar em primeiro lugar. Nossa ponte aguentou 40 quilos. A experiência está sendo ótima. A gente está aqui participando do desafio estrutural. Essa treliça a gente fez para suportar 100 quilos. A gente utilizou nós colados com barbante e cola quente, onde a gente fez encaixes, entrelaçando os palitos de madeira, a fim de obter maior resistência. A gente está aqui na competição de jogos da FACIS. Esse é meu grupo, a gente está apresentando o nosso jogo Little Devil Beside. Ele é baseado no jogador pegar alguns poderes durante as fases e utilizar esses poderes para abrir outros caminhos no jogo. Devido ao grande problema dos plásticos do meio ambiente, ultimamente a gente resolveu fazer um projeto que traça de um polímero desagradável e com a diferença de que ele pode ser cometido. A gente fez uma colherzinha. A nossa ideia era que a gente pudesse colocar ele, por exemplo, dentro de um copinho que tivesse chocolate quente e ele se dissolveria. O nosso carrinho é uma reação à base de ácido e sal. A gente tem duas garrafinhas com 250 ml cada e o nosso tanque de 2 litros que a gente utilizou para fazer a reação. E com o resultado, como a gente já viu, foi bem gostoso de assistir. Quando anda, dá um alívio que a gente vê que todo o nosso estudo, nossa preparação, deu muito certo. Nós apresentamos um projeto de fitorremediação que tinha por objetivo tratar as águas do Parque das Águas. E coletando uma das amostras, após 23 dias, nós conseguimos tratar a água do rio. Esse é o meu grupo Marshall Kids e a gente ganhou o primeiro lugar na Maratona de Alimentos com o nosso marshmallow suplementado com vitaminas e minerais para crianças de 4 a 8 anos para ajudar na suplementação infantil. Desenvolvemos um projeto em que a gente automatizou o jardim vertical. Então aqui a gente está utilizando um sensor de umidade no solo. Se a planta está seca, isso vai ser informado no computador e vai fazer com que a bomba d'água jogue água na plantação. E quando a planta está irrigada, a bomba para. O nosso projeto é o House Remote. Basicamente, é um aplicativo que te permite controlar todas as funções da sua casa na palma da sua mão. Você pode acender as luzes, controlar a temperatura do ar-condicionado, abrir e fechar portas, ativar e desativar o alarme. Aplausos 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 Aplausos